A mais nova penitenciária do Estado, localizada em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, já está ocupada. Os primeiros presos foram levados para a unidade 1, a primeira a ficar pronta. No total, serão cinco alas com capacidade para 3.040 detentos. A obra é pioneira, realizada por meio de uma PPP, Parceria Público-Privada, uma iniciativa que promete melhorar o sistema prisional. O contrato com o parceiro privado tem duração de 27 anos. O consórcio que venceu a licitação vai oferecer aos presos assistências médica, odontológica, jurídica e social, além de uniformes e alimentação. Ele também terá que cumprir um conjunto de 380 indicadores de desempenho definidos pelo governo de Minas. São metas que precisam ser alcançadas. Qualquer falha pode resultar em descontos nos repasses feitos pelo Estado. Nós temos, por exemplo, indicador de rebelião que é zero. Então, a concessionária não pode ter nenhuma rebelião, montia, fuga. Questão de trabalho, atendimento, saúde também são indicadores primordiais dentro do contrato. O investimento por parte do gestor privado é de cerca de 280 milhões de reais. O governo só desembolsa recursos a partir de agora, quando os detentos passam a ocupar o local. O presídio conta com algumas inovações. As visitas serão feitas em uma área de convivência e os deficientes físicos terão espaços especiais. Além da acessibilidade, a segurança também é destaque no complexo PPP. O contato com advogados, por exemplo, será feito em cabines isoladas. A quantidade de câmeras de vigilância impressiona 1.240. Em todo o mundo, esta é a penitenciária com maior número de câmeras proporcionalmente ao número de presos. Nas celas, os colchões não pegam fogo. E o chão possui estrutura igual a do Banco Central do Brasil, com chapa de aço e concreto. As grades só podem ser abertas a partir de um sistema automatizado que fica em uma espécie de sala de controle, onde os agentes observam todos os pavilhões. De acordo com esse modelo de gestão inovador, os presos terão que trabalhar e estudar dois passos importantes no caminho da ressocialização. O contrato todo está pautado na ressocialização no atendimento do preso. Seja ele profissional, trabalho, educação, saúde. Então, o foco do Estado é na ressocialização. E toda perspectiva é que essa ressocialização seja benéfica para a população carcerária.